Você misturou tudo e fez uma gororoba! Mas isso aqui é uma típica comida brasileira, entendeu? Todos os ingredientes são brasileiros. Vai, prova! Ai, eu tô com um pouquinho de... Mas você lavou essa colher da produção? Não. Isso não é ruim, não. A pessoa não tá nem mais disfarçando, né? Não, vai, vai. Excelente! Excelente! Uhul! Tá, você não precisa comer tudo, né? Então, essa mistureba aqui eu fazia pra Jéssica quando ela era pequenininha. A gente acabava o dinheiro, eu juntava, tudo dava pra ela essa delícia. Por isso que ela ficou uma delícia que nem ela é. Não, mas você não pode comer tudo, senão o que os caras vão comer? Tá? Nós brasileiros é fogo mesmo, né? Brasileiro, improvisa em cima de tudo! Eu não é! Uhul! Dona Catarina Vidala! Ai, o que é, garoto? Meninas, tem uma coisa horrorosa que parece que tá chegando aí um tornado número 5, que é o mais perigoso. Não acredito, gente! Mas olha só, não precisa ficar nervosa! Ai, eu vou querer transar! Para, você fica quieta! Fica quieta que esse negócio é muito sério! Fiquem calmas! Porque falaram também que se a gente ficar aqui abrigadinha e todo mundo junto, nada vai acontecer com a gente. Estamos protegidos aqui dentro. Gente! Eu tô com 150 gringos sem noção vindo pra cá se esse tornado podia levar eles pra me adiantar, né? Deus que te perdoe! Esses 150 gringos nós vamos abrigar aqui! Cobra! Cobra 750 dólares por dia e divide comigo! Não! Nossa, excelente atriz! É solidariedade o nome disso! Tem os gays do Meyer, também tem que abrigar essa galera! Vamos abrigar também! Sabe o que você vai fazer? Vai no Led lá fora e vai escrever lá. Abrigamos qualquer pessoa, não importa quem seja! Cobra um ingressinho que seja! Eu já falei que não, eu já falei que é solidariedade! Você não sabe o que é solidariedade? Você não aprendeu? Então vamos juntar todo mundo e fazer um... Então vamos juntar todo mundo! Então... Olha só! Olha só, gente! Vamos juntar todo mundo! Vamos falar que vamos juntar todo mundo e vamos fazer o Meyer Gay Day! Isso! Isso aí! Os gringos cuidam da segurança e os brasileiros da alegria! O Ticu-Ticu tá toda vez aqui O Ticu-Ticu tá comendo a minha culpa Se o Ticu-Ticu tem que se alimentar Quem vai comer umas minhocas não fumar O Ticu-Ticu-Ticu tá toda vez aqui O Ticu-Ticu tá comendo a minha culpa Se o Ticu-Ticu tem que se alimentar Quem vai comer umas minhocas não fumar Mas o favor, tira esse bicho do chileiro Que ele acaba comendo a minha culpa Gente! Que lindo! Uma salada de frutas gigante! Babaca! Ai, Ferdinando, eu não sabia que você gostava de Carmen Miranda Você também, eu sou apaixonado nela! Você gostou? Foi ideia da Angel Aí eu peguei a fantasia da Anitta Você acha que eu exagerei? Não! O Ticu-Ticu tá comendo a minha culpa O Ticu-Ticu tem que se alimentar Quem vai comer umas minhocas não fumar O Ticu-Ticu tem que se alimentar O Ticu-Ticu tem que se alimentar O Ticu-Ticu tem que se alimentar Que porra é essa, Jéssica? Que porra é essa? Gente, calma! Calma, que deu errado Não quero saber! Graças a Deus que eu não sei o que eu falo